E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Desce, tamo com mais um videozinho hoje, trazendo o que? PVP, maluco, maluco, esperto, malaco de Elden Ring, personagem da vez, ela me amou pra nível 150, com uma pura força build, 80 de força, 13 de destreza, 60 de vitalidade, 11 de mente, Fortitude em 40, tamo muito parrudo de verdade, punho estelar pesado, mais 25 arma testada no dia de hoje, vai ficar com a escala A em força apenas, 220 mais 288 de ataque, dando um total de 508, bastante coisa, e ela causa sangramento, porém, o foco aqui vai ser no dano bruto dela mesmo, se causar sangramento, é bom também, se a gente acertar muito o combo seguido assim, vai dar tudo certo, porém, o intuito é realmente tirar dano, porque essa arma tá muito forte de verdade, e eu coloquei a habilidade dela, chamada Rugido Bárbaro, que vai aumentar ainda mais a força dela, bufou pra 557 o dano, e o ataque forte vai ficar alterado, aumenta meu equilíbrio, e muda o estilo do ataque ao mesmo tempo, então eu vou usar isso aqui, quando o inimigo estiver tentando me tancar, certo? Quando ele não estiver tentando me tancar, eu vou nos ataques normais, tipo o ataque fraco, aqui segurando em duas mãos, aqui é bem interessante, é uma grande sequência, tem a corrida ataque fraco, que vai buscar muito longe, é muito rápido, a corrida ataque forte, que é um pouquinho mais com delay, então serve pra pegar no roll cat total, o pulo ataque fraco, o pulo ataque forte, e é isso aí pessoal, desse jeito que a gente vai pra peleja, eu espero que dê tudo certo, a armadura é alma de veterano, o resto de touro cabra, que tem muito equilíbrio, eu tô com 129 de equilíbrio, sendo que também coloquei o talismã do touro cabra, que aumenta 33% do nosso equilíbrio, bastante coisa, hein? Grande talismã de touro cabra, e medalhão de embarcamos em mais dois, talismã de tartaruga verde, pra eu conseguir manter pressão em cima da galera, e ter a regeneração de estamina rápida, e bênção da tervore mais dois, que aumenta pontos de vida, vigor e carga de equipamento máximo, então é desse jeito que a gente vai pra luta, eu espero que dê tudo certo, vamos ver o que que vai acontecer, digo bora, é agora! E vamos lá pra primeira luta do dia, que é contra 12 espadas, ele já veio acendendo o lampião de amassar mamão, pra ficar mais divertido, e vamos lá, tomou o elixir, o objetivo é ir pra cima, sem parar, de verdade, sem parar, bora! Vamos tancar, que dá! Vamos lá pro Archer, pegou, mas não pegou direito, aí, agora o contra-golpe! Ele está com redução de dano de 20%, porque ele usou o camarão cozido, o caranguejo cozido, na verdade! Por isso que não está sugando tanto o nosso ataque! Vamos pra trocação! Ele está spamando as chamas da minha cara, E finalizamos com o golpe de pulo! Que que é isso? É muita brutalidade! Começamos com chave de ouro! Vamos aqui lutar contra a Bloodshade Queen! Legal, build diferenciada! Usando a Rapierona! Rapierona é perigo, é perigo! Mas a gente tem que ir, como se não houvesse amanhã! Aê! Usou o ataque da Bruma, a habilidade da Bruma! Tomou sangramento! E eu não perdi equilíbrio não, hein! Tomei a tacada, mas não perdi equilíbrio! Tocar o rugido de novo, e tancar! É isso! Vocês viram que a espada dele não estava tirando meu equilíbrio, dava pra tancar tudo de frente! Linda batalha! Olá, nobre Dickenhurst! Relembrando Bloodsborne! Ficou parecido, hein! Com aquela roupa lá do nobre! Verdade! Está usando a... A espada de Elshide? Elshide! Tem que tomar cuidado com essa aí! Essa aí, qualquer vacilo, é hit kill! Opa! Coloquei o negócio errado aqui! Boa! Vamos bufar de novo! Mil e quinhentos! Ele não conseguiu fugir do meu combo! Eu não sei porque ele está com a habilidade meio torta no lugar errado, talvez pra me atrair, né? Mas sei que ele tomou ali um contra-golpe violentíssimo! Presa de cão de caça! Essa é braba! Ele vai conseguir dar parry com esse escudido, então é bem perigoso pra mim! Mas eu acho que ele não consegue dar parry se eu for de habilidade! E do pulo também não! Sabia que ele ia tentar perto! Vamos de habilidade! Aí! Está caindo! Caiu que foi uma beleza! Vamos bufar de novo! O negócio é tancar, meu pessoal! O negócio é tancar! Opa! E bomba! Mais bomba! Não pegou essa! Agora perigou! Ele está jogando inteligentemente! Indo de boa! Não está tentando parry toda hora! Isso! Agora! Quase o rocket! Agora! Isso! Ele ia tentar parar ali no final! Eu senti uma paradinha! Mas o timing não deu tempo! Vou louco! Zé Pavri! Ele está de Svairender e um cajado! Belo cajado! Belo cajado! Está com uma... São as ondas ali, né? As ondas gravitacionais! Extremamente perigoso! E vamos para cima! Ai! Cai nessa, hein? Fui atraído! Fui para cima erroneamente! Bom! Está difícil de... De contra-golpear aqui, ô! Usar pra, viu? Não consigo chegar perto do bicho! Pois é! Ele investiu tudo no ataque! Eu caí na habilidade dele! E me lasquei! Good fight! Bom! Chamei o Zé Pavri de novo aqui! Tentar uma revanche! Será que dessa vez eu consigo? Vamos ver! Tentar atacar bomba! Vai, bomba! Faz alguma coisa, bomba! Está tentando me atrair, né? Mas não tem muito HP, não! Se acertar mais um golpezinho, já era! É isso aí! A vingança sempre é plena! Matar homem envenenada! Na primeira eu não sabia o esquema dele, né? Agora eu já sabia! Vamos tentar manter uma pressão agora contra Ira de Vile! Parece que é uma pessoa que vai tentar manter a pressão em mim também, então... Está certo! É difícil quando a build do adversário está muito... Está muito anti a sua! Aí é o problema! Não! Eita! Ira de Vile está bravo! Toma! Trocação total! Combinho de 1600, hein? Vai brincando! Lembrando que eu posso passar o sebo de sangue na arma também, se eu quiser aumentar ainda mais a chance de sangramento, ó! Vou passar aqui! Só que aí eu não posso passar a minha habilidade, né? Senão vai tirar o sebo de sangue da arma, mas vamos lá! Ainda não fez sangrar... Mas agora eu acho que fez, só que o cara estava rolando! Fez! Fez sangrar dessa vez! Ele se salvou! Graças à lágrima de negação! Não está sabendo lidar! Uh! Que isso! Minha lágrima de negação também funcionou! A build dele era pelona! Era de pura-fé com espada reta dupla ali! Embarraçado! Mas mesmo assim deu para ganhar! Vamos lá passar o serolzinho de novo! Só para testar o sangramento! Se você quiser passar! Vai dar mais chance de sangrar, com certeza! Aí é bom! Já está tomando todos os buffs da história! Está certo! É bom! O buff é bom! Aaaaaaay! Tomei essa! Não acredito! Ataque forte! Subou 800! O que? Sangrou no final! Sangrou no final! Mas mesmo assim demora! Mesmo passando o sebo demora! O negócio com essa arma aqui, pessoal! É o seguinte! Se sangrar, sangrou! E o que vai tirar a HP mesmo da galera! É o dano bruto dela! Que absurdo! E vamos uma ultiminha aqui contra a Zod Black Gold! E eu acho, pessoal! Que é o seguinte! Imbuindo essa arma aqui com o gelo! Daria mais sucesso ainda! Porque eu conseguiria fazer a galera congelar mais rápido! Do que sangrar! E poderia fazer sangrar depois ainda! Então imaginem vocês! Que maravilha que seria! Então eu vou fazer outro vídeo depois! Com essa arma de novo! Venha! Caiu! Caiu na armadilha! Porque esse negócio aqui comba! Ele dá 3! E depois dá mais 2! Acertei a mais 2! Aí no final! Firmeza, pessoal! Bom! Então é isso! Primeiro fizemos o teste da arma com dano bruto! De vez em nunca! O sangramento! Dano muito bruto! Muito bruto! 550! Com essa rapidez toda aí! É complicado de se lidar! E depois eu testo com o gelo então! Depois eu testo com o gelo e sangramento! Eu acho que vai ficar bem interessante! Também! Nessa arma aqui! Firmeza, pessoal! Bom! Então é isso! Se gostou do vídeo! Não esquece de apoiar o canal! Deixe sempre o joinha e o favorito! O comentário bonito! E se inscreve no canal! Se não está inscrito! Opa! Vai ficando por aqui! Bora! Até a próxima! Valeu! E... Tchau!